A CIDADE NO BRASIL O que a gente precisa do prejuízo Vamos a fazer a fazer a fazer em casa Não vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vamos lá aqui, não vamos lá aqui Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aterrima a unha trellada Claro, eu não posso mudar a direção Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.